Música 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 Ai ai, eu parava de falar Ai ai, eu encabou o salador Falou do mundo de sombra, da bairro e do cajá Fujou sair, desci por no ar Ai ai, desci por no ar Ai ai, eu encabou o salador Acabou de risar, esquematou o sucupu Enxurubu, balagem, que pegou o irapuru Ai ai, ele pegou o irapuru Ai ai, eu encabou o salador Carroquinha, meu amor, olhava pra mim Tão de louco pra pegar, o meu laço Meu danado foi-se embora e não quis ligar Vou voltar meu dinheiro e eu tava bem Faz o dia que eu comprei, esse danado vai sofrer Eu vou desassossegar o seu bem-querer Ai ai, eu encabou o seu bem-querer Ai ai, eu encabou o salador Bora, desci, sou pra lá Bora, desci, sou pra lá Eu cerca, desci, sou 3 Icabou, jal, jal, jalff Eu cerca, descio Eu cerca de estar aqui, esse danada vai ser um paraná E acabou por quem rimava, não parava de falar Eu não parava de falar Parece que acabou o pagu Davo do Opisão, estava bem no pajar E se puja, vai que se recolua, vai que se recolua, vai que se recolua E a porfada, que na cava de desastre, a corça o mucu Chegou com o carro lasque, pegou e apurou, vai que pegou e apurou E a porfada, que a louquinha me falou, eu já não pra mim E o dojo pra pegar um zingar-se, o danato foi simbora e não quis mudar E o dojo pra pegar um zingar-se, o danato foi simbora e não quis mudar E o dojo pra pegar um zingar-se, o danato foi simbora e não quis mudar